MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis. Car Rapaziada, olha, fazia tempo que eu não trazia esse estúdiozinho aqui, né? Quem é a raiz do canal lembra desse estúdio, acho que já faz uns 4, uns 5 meses, hein? Por aí. Fazia um tempinho que eu não trazia esse estúdio aqui, né? Voltando a esse conteúdo mais raiz, aonde eu nem apareço pra vocês, hein? Que legal. Mas temos bastante vídeos bacanas aí no canal, façam tour, escalam por 24, escalam por 18, escalam por 32. Galera, tem vídeo aí, viu? Tem vídeo pra vocês assistirem aí, maratonar, ficar sossegado. Ah, quero ver carro. Tem um monte de vídeo de carro aí. Projeto de carros, touro, Astra, EcoSport. Gente, tem até Fusca aí, tem tudo, rapaziada. Tem tudo. As playlists aí. E, claro, encontros de carros, lojas de miniaturas. Gente, tem coisa boa aí no canal. Faz um tour. E um dos nossos quadros, que é o quadro coleções de miniatura, que a galera gosta demais, né? Inclusive, o próximo vídeo vai ser mais um participante aí do quadro coleções. Quem será que é? Aguardem o próximo vídeo. É muito legal esse quadro. Galera, estamos aqui com esses belos exemplares do mesmo ano, tá? De 1994. Olha só que bacana. Este branquinho é o Corsa GSI 1.6, completasso. Faltou o teto aqui, né? Faltou só o teto solar. E o outro é um Corsa Hatch humilde, coitadinho, 1.0, de 1994. É, naquela época os carros da Chevrolet eram bem feitos, né? Eram carros muito bacanas. Que vinham surgindo no começo da década de 90 aí, no Brasil. Agora eu estou na dúvida se o Corsa saiu em 93 ou se saiu em 94 já. Estou com essa dúvida aí. Quem souber, responda nos comentários. Bora lá ver essas belas miniaturas em detalhes com vocês. Aqui, rapaziada, o Corsa GSI, o branquinho, eu já trouxe para o canal, tá? Então é mais uma comparação do... Olha que legal, nós temos dois extremos aqui, né? Do mais completo e o mais peladinho, né? O que tem menos acessórios aí. Mas olha só, muito legal essa roda do Corsinha, né? Mesmo sendo simplesinho, olha que legal, vem com friso, né? Olha a maçaneta do Astra. Era a mesma maçaneta de Astra, Corsa, Vectra, né? É, Zafira. Eita, olha, tudo a mesma maçaneta. Economia, né, galera? Economia. Que legal os banquinhos de época, né? Olha lá, ó. Esse vidro tá... Precisava limpar ele por dentro. Ele tá parecendo embaçado, né? Tá sujinho por dentro. Tá lá, geralzinho. Mas olha lá, ó, que bonitão. Corsa Chevrolet 1.0. Bonito, né, rapaziada? Olha, eu não tinha percebido isso. Aqui é aberto e o vidro é fumezinho, ó. O vidro fume, rapaziada. Tá estranho esse negócio. Será que... Essa miniatura eu comprei da loja Puro Hobby, né? Eu não sei se ela era usada, o que que é. Eu tô achando, rapaziada, que o... Sei lá, o ex-proprietário deve... Deve ser colocado em sufilme, hein? No... No corcinha aqui, hein? E aqui atrás tirou, ó. Que aqui atrás não tem, tá vendo? Tá tudo enrugado, né? Que engraçado, rapaziada. Acho que é isso aí. É. Carrinho muito bacana. Na minha época de adolescente ali, começando a ficar jovem, né? Tinha amigos nossos que tinham esse corcinho. É... É nostálgico, galera. Ver uma miniatura dessa, né? Traz lembranças. Olha lá. 1.0, escala 1x43. Pneu de borracha. Gira livremente. Tá, ó. Mas não é miniatura pra brincar, né? Isso aqui é pra colecionismo. Vende nas bancas de jornais, lojas de miniaturas. Mercado Livre. Você encontra também. Não sei o quanto que tá saindo, tá, galera? Mas deve estar na faixa aí de 100 a 150 uma miniatura dessa. Por aí. Este aqui é o completasso Corsa GSI. Olha só. Dá um zoom aqui, ó. Olha lá. Ó. É, rapaziada. Tem até a plaquinha aqui, numerada. Farol de milha, olha lá. Fazer entradas de ar, que legal. Para-choque na cor do carro. A rodinha meio que esfirra, né? O pessoal chamava essa rodinha de roda esfirra, né? Acho que tem um perrinho aqui, parece. Bonito, né? Olha lá. Já vem com o aerofólio, ó. Aerofólio aqui, anteninha, que o outro não tem. Bonito, né? Bem caprichado. Completasso isso aqui. Ah, isso aqui é uma comédia. 1.0. O carro era 1.6. Mas usaram a plataforma, né? Desse daqui, ó. 1.0. Usaram o dele. Pô, pelo menos ia apagar isso aqui, então, né? É um capricho que eu vou falar. Mas é isso aí, rapaziada. É uma diferença absurda, né? De um para o outro. Um completão desse aqui, ó. Bonito, né? Para um simples. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. E eu creio que vocês vão concordar comigo. Cada um tem o seu charme. Fala a verdade, né? Tem um charminho aí. Cada um. Bacana. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nostálgico aí, né? O formato dele. Esse cenário que faz tempo que a gente não estava usando. E agradeço a todos. Obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuu.